Sim, de amanhecer lá, no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum E vai crescer sem você chegar Longe de ti, tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dunes Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim Eu oceano Esqueço que amar É quase uma dor Só sem viver Se for você Eu oce É quase um deserto e seus temores É quase um deserto e seus temores